E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva E no vídeo de hoje eu vou estar revelando pra vocês o segredo pra criar melodias e sonoridades incríveis pra qualquer harmonia Principalmente pra fundo musical, então bora pro vídeo Se liga que a ideia desse vídeo é bem simples e vai ser bem objetiva Mas caso você não entenda, esse aqui é o episódio 3 da nossa minissérie de fundo musical Cara, que eu tô trazendo com muita, mas muita alegria pra você E se você não viu o episódio 1 e o episódio 2, os links vão estar aqui na descrição, na ordem, tá? Aula 1, aula 2 e essa aqui é a nossa aula 3 da minissérie Então dá uma olhada nas outras aulas lá, que são todas complementares Queria muito agradecer aqui rapidamente o vídeo que vocês têm dado, cara, nessa minissérie com os likes e com os comentários Isso é uma métrica que sempre ajuda, não só o canal, mas principalmente no feedback Pra mim ver se vocês estão curtindo ou não, tá? Tem alguma ideia de minissérie? Comenta aqui e comenta aqui o seu estado e a sua cidade aí Show de bola? Bora pra aula aqui Vamos lá Nessa aula a gente vai estar falando sobre criação de melodias e de sonoridades Na aula 1 a gente viu o que é um fundo musical E o que a gente tem que pensar na hora de fazer um fundo musical Na aula 2 a gente viu quais acordes escolher e a sensação que cada um dos acordes passa pra gente E agora a gente vai colocar em prática tudo isso aqui Só que agora junto com melodia, não só a harmonia, mas a melodia vai entrar em cena Pra também criar o ambiente, pra gente conseguir ajudar na transmissão da mensagem que tá sendo passada Ainda trabalhando naquela sequência de acordes que a gente tinha na aula 1 e na aula 2 A Fá maior Nossa, esse timbre é lindo demais Só aumentar um pouquinho o piano aqui Lá menor E um Sol Pra ficar mais claro a sacada do tempo aí pra vocês Na hora da gente aplicar as melodias aqui Vamos pensar na fórmula de compasso 4 por 4 Ou seja, eu vou fazer o seguinte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu tenho 4 compassos Eu deixei um compasso pro Fá Mais um compasso pro Fá Então dois compassos pro Fá Um compasso pro Lá menor E um compasso pro Sol E depois a gente repete todo esse ciclo infinitamente aí Show? Além da gente ter o compasso e os acordes A gente também montou uma extensão pra cada um dos acordes Pra quê? Pra dar uma engordada E uma encorpada Olha a sonoridade que ficou 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Além disso, a gente também tava usando O Continuous aqui no teclado Eu tô usando ele É... Nessa formação híbrida Abaixa bastante com o Toff Deixa ele bem suave Disparo Olha aí Vamos lá fazer o fundo? 2, 3 Posso brincar agora também com efeitos E é o que a gente vai ver nessa aula aqui Mas vamos lá Vamos por partes Agora que eu já tenho os compassos O tempo do meu fundo musical já definido Já tem os acordes As aberturas Eu vou obviamente ver a proposta do fundo musical Porque brincando com a dinâmica Eu posso aplicar isso no fundo avivalista E no fundo reflexivo Se você ver a outra aula Você vai entender o que eu tô falando Vamos lá Qual que é a sacada aqui? Como é que eu começo a criar movimento? Porque até o presente momento Eu só tô batendo o acorde Quadradão Tranquilo Príncipe Vamos começar do básico Do feijão com arroz A sacada é a seguinte Sempre no tempo 4 Lembra que é 1, 2, 3, 4 Sempre nesse tempo 4 No time 4 Eu vou escolher uma nota do meu acorde Um exemplo aqui do Fá Eu pego a nota lá A minha abertura da mão direita É essa daqui Sol Lá Dó E Mi Pra quem não lembra Fá com sétima maior e nona Fá e dó na mão esquerda Sol Lá Dó E Mi Na mão direita Eu não falei os acordes Porque a gente já trabalhou isso aqui Nas outras aulas Então a gente deu bastante ênfase Para as aberturas O Lá menor Ficou Lá Mi Sol Si Dó E Mi Tá E o Sol 4 Sol Ré Sol Dó E Ré Tranquilo? Eba Tranquilo Qual que é a sacada? Todo tempo 4 Todo time 4 Eu vou escolher uma nota do meu acorde O exemplo do Fá Vou bater o Lá E aí eu caio no acorde 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 2 Então eu já vou começar Um pouquinho de movimento Vamos engateando Um passinho de cada vez Porque quando a gente chegar lá na frente A gente vai estar entendendo os movimentos Então qualquer sacada Um exemplo Eu estou aqui no acorde de Fá Antes de eu cair no acorde de Fá Eu começo com o clique na minha cabeça 1 2 3 4 Essa aqui vai ser a velocidade da minha música Essa aqui eu tenho que ter definidão Tá? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Qual que é a sacada aqui? No tempo 4 Eu vou meio que bater uma nota Só pra preparar Tipo Vai acontecer o que? Caiu no acorde Isso dá uma sonoridade bem legal Já já a gente vai mesclar Criar sonoridades pra isso aqui Mas ó Já tem um efeito de movimento Bem simples E as duas mãos Eu estou batendo Não estou fazendo nada demais E uma sacada bem legal Um exemplo Eu estou aqui no Fá, né? Agora eu tenho outro Fá Eu não preciso bater o Lá de novo Eu posso escolher qualquer outra nota Da minha abertura aqui Eu poderia bater o Mi, ó 2 3 4 Show? Agora um recurso bem bacana Quando eu tenho aqui acordes repetitivos No caso aqui Que são um compasso pro Fá E mais um compasso pro Fá Pra mim Tem uma sonoridade mais interessante Eu posso brincar com a inversão Eu estou fazendo essa abertura Eu poderia mudar pra aqui, ó Olha que legal Então o que eu fiz? Basicamente desloquei esse Mi Do final pro começo Então meu shape agora ficou Mi Sol Lá E Dó Vamos ver isso na prática Ó 2 3 2 3 2 3 Já tem a sacada de movimento Bem cleanzão Você vê que Isso pode ser aplicado Pra qualquer tipo de fundo E a gente pode usar essa sacada Pra começar a criar movimento Por quê? Porque eu vou usar os próprios shapes Que eu tenho Defini o shape Defini o tempo Eu já tenho uma sacada simples De movimentação Você não precisa escolher sempre a mesma nota Por exemplo Não preciso ficar sempre preso no Lá Pra cair no Fá Ah, rodou uma vez? Agora eu vou bater o Sol Olha que legal Uma coisa aqui Eu tenho três acordes, certo? O Fá Lá menor E o Sol Eu tenho uma nota em comum Entre todos eles No meu Fá Eu tenho um Fá com sétima maior E nona A nona é o Sol Se liga nisso aqui Lá menor Eu tenho um Lá menor 7, 9 A sétima de Lá menor É o Sol Eu tenho um Sol com quarta Primeiro grau de Sol É o Sol Então o Sol Ele sempre pode fazer essa ponte A ligação De um acorde que eu tenho Pro outro Ou seja Bacana? Então vê os acordes em comum Que você tem no seu fundo musical E usa isso como recurso Porque você sempre vai ter Essa sonoridade Uau Tá tudo encaixado Tá tudo ligado Isso é bem legal Agora outra sacada Que você pode usar Pra começar a criar movimento E deixar a sonoridade Do seu fundo ainda mais bonita Pra ajudar na sua performance É o uso das inversões Dos acordes Cara Isso é um tema simples Mas que sinceramente Faz toda a diferença na prática Um exemplo Eu tô aqui no Fá Sétima maior e nona Tô brincando com inversão Sabe aqueles produtos no mercado Que já vem pronto É só você botar no microondas E fazer É isso Inversão de acorde É isso Quando eu junto inversão de acorde E extensão de acorde Que é pra... Por exemplo Eu tenho o Fá As inversões seriam Agora quando eu tenho O Fá com extensão de acorde Cara Eu tenho muito mais notas Ou seja Eu tenho mais possibilidade De inversão E outra A sacada do movimento Já vem pronta Aqui Cara Não tô fazendo nada fora Do acorde A única coisa que eu tô fazendo É deslocando a inversão Ao invés de brincar aqui Eu brinco aqui Usa o recorde das inversões Junto com extensão Você vai ver Que a receita já tá pronta É só você ver a sonoridade Que você quer tirar Pro seu fundo musical Tá, Liz? Tô com dúvida Dá uma olhada Nas outras aulas lá Que estão todas complementares Bacana? Agora uma sacada aqui pra você Tá, Liz? Não sei qual extensão usar Já fiz muita aula aqui no canal Sobre isso Mas eu vou passar um hackzão pra você Toda vez que você for usar Um acorde maior A nona é coringa Você pode acrescentar Quer ver um exemplo? Eu tô aqui em um exemplo De um fundo Em dó ainda Se eu usasse um acorde de dó Eu poderia colocar a nona Porque ele é um acorde maior E a nona não vai ter Esse efeito do choque A não ser que você queira dar choque Obviamente Se no caso não é da choque Pro fundo musical Porque não tem sentido Eu ficar fazendo um fundo assim O pessoal vai falar Ué, o que tá acontecendo aí? O rapaz tá Tá no manto hoje Tá bem bacana Você tá ser coerente Com qualquer mensagem Que tá sendo passada Então ó Usar extensões Que a gente chama de boas Ou seja Que não vão ficar conflitando Com o acorde No caso a nona Pra qualquer acorde maior Vai dar certo Por exemplo Pro fá Pro sol Agora ir pros acordes menores Sempre Décima, primeira e sétima Por quê? A sétima já é Uma extensão natural Que é do campo harmônico tétra E a décima primeira Eu não vou ter conflito Então o que que isso me monta? Me monta uma mini escala A gente pode falar assim Mas é pro lá menor Lá, dó Ré, mi, sol Uma mini escala Pra gente poder brincar Dentro disso Qualquer coisa que eu fizer Dentro disso Eu não vou tá fora Pra quem tá começando Cara, não errar É o mais importante Tá? Então isso é bem bacana Você limita o seu campo De possibilidades E você ajuda A desenvolver a sua criatividade Você ficar pensando Ou se eu fizer isso Eu vou errar Não, cara Limita o seu campo De possibilidade E começa a criar Experimentar Vê o que dá certo Vê o que dá certo E começa a brincar com as sonoridades, cara, e ampliar isso. Outro recurso que você pode usar, que isso ajuda demais também no fundo musical, é a sacada de oitava. Um exemplo, eu posso fazer o acorde aqui. Essa cara de oitava sempre vai enfatizar algo que você quer, dá ênfase. Fazer o exemplo, eu tô aqui fazendo o Fá, que você chama maior e nona, Fá, que você chama maior e nona. Agora nesse Lá menor, cai o Lá menor, eu quero enfatizar essa frase aqui, ó. Doce, Sol. Pra enfatizar? Show. E pra dar um tempero, agora eu posso usar os recursos do contact que eu tenho aqui, ó. Deixa o reverbzão lá em cima, aumenta um pouquinho o compressor, então, ó. Dois. Ó o peso. Reverb sempre vai dar profundidade, ó o segredo aí, ó. Agora. Eita glória! Então, qualquer sacada, você pode usar os recursos ao seu favor. Além de ter agora, sacada de movimento, de saber como que você faz pra dar ênfase, você pode usar os recursos, ó. Um exemplo, aumentei o reverbzão aqui, eu já tenho esse efeito de profundidade, de o som tá distante, ó. É uma sacada que você pode usar. Outra sacada, a ideia do compressor. Ó. Cara, gostoso demais. Então, você pode brincar com essa sacada, tá? Eles não tem o contact, cara. Você consegue baixar o contact gratuitamente. Os timbres também, você consegue baixar gratuitamente. Indico muito os timbres da Red Piano. Você consegue baixar a versão free deles, cara. Além de ser muito leve, porque é uma biblioteca com 4, 5 timbres, você não vai estar pirateando. Vai ter um timbre de forma legal e você vai ter timbres muito, mas muito bacanas. Piano, pad, piano elétrico, órgão. Então, dá uma olhada aí. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo e comenta aqui pra mim saber. Show? Então, basicamente, inversão de acorde, extensão de acorde e você brinca com a sonoridade. Agora, o que você vai criar? Aí, você que manda. O contexto que manda. Tá, eles, ó. Mensagem mais avivalista. Uma sacada aqui pra você sempre criar sonoridades bonitas. Monta uma frase e fica brincando com a repetição e com a variação dela. Um exemplo. Eu tô aqui nessa minha sequência, né? Eu vou criar uma frase que é a seguinte. Dó, si, sol. A frase que eu acabei de criar. Ó. Dois, três, quatro. Só a corda e agora a frase. Dois. De novo. Então, o meu esqueleto de frase é esse. Dois, 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 dois. Tchau. Bacana, então você pode brincar com essa cada repetição, variação A partir disso, começa a criar Porque para o ouvinte, para a pessoa que está ouvindo, porque é o ouvinte A história já vai ficar sempre agradável, sempre gostoso Se você ficasse toda hora mudando a ideia Cara, vai ficar toda hora A pessoa vai ficar prestando mais atenção em você do que na mensagem que está sendo passada Então, se atente bastante a isso Agora vem uma sacada Não vai dar tempo de falar muito sobre isso Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas é a sacada da dinâmica E aqui vem, você tem que estar disposto a abrir mão de não deixar o like nesse vídeo Então deixa o seu like nesse vídeo que eu te peguei dessa Deixa o seu like nesse vídeo, não é inscrito no canal Se inscreve que tem vídeo todo santo dia Então, muito obrigada pela sua inscrição, muito obrigada pelo seu like Deixa nos comentários aqui, se chegou até aqui nesse vídeo A marca do seu teclado e o modelo dele que eu quero saber Show de bola? Comenta aí pra mim saber se chegou até aqui nesse vídeo Vamos lá Qual que é a sacada da dinâmica, cara? Você tem que estar disposto a abrir mão Agora é valendo mesmo Abrir mão da frase que você está fazendo Como assim, Thales? Pensa assim, eu estou fazendo meu fundo musical aqui de boa, cleanzão Tá lindo E de repente, a pessoa que está falando calma, tranquila aqui com vocês A pessoa começa a subir o tom de voz e começa a passar uma mensagem mais rápida Então o que eu tenho que fazer? Por mais que eu esteja aqui no sol, bonitinho Eu tenho que estar ciente que eu tenho que abrir mão de tudo que eu estou fazendo Pra seguir e ser coerente com a mensagem que está sendo passada Então, meus amados irmãos No livro de Lucas A palavra diz assim Irmãos, rapidamente eu queria passar aqui um testemunho, uma mensagem que Deus passou pra mim Eu queria passar assim Então você tem que estar ciente que o tempo aqui não serve mais A frase sua aqui não serve mais O que serve aqui é a dinâmica, a coerência da pessoa Subiu ou desceu a ideia Pensa ao contrário Se a pessoa está num tom de voz super alto E você está aqui Sendo coerente, né? Volume bem alto E do nada a pessoa baixa Meus irmãos Você tem que estar coerente Então você tem que ficar ligado no ritmo que a pessoa está E etc E usar outra coisa ao seu favor Na dinâmica pra criar A sacada das pausas, cara Nossa, a sacada das pausas é incrível Porque pensa assim A pessoa está fazendo no fundo aqui Meus irmãos Deus falou aqui comigo agora Aí aquele silêncio E o irmão ali Que está ali de azul Deixa o like agora Irmão Deus Deus vai te abençoar demais Aqui eu já esqueci o tempo Doar aquela pausa Joga a frase Por que isso vai criar dinâmica na minha música? Porque isso vai ficar toda hora Um, dois, três, quatro acordes Um, dois, três, quatro acordes É legal quebrar esse ciclo A galera do funcional chama de efeito platô Que a gente quebra o ciclo Dá uma bugada no corpo Pra a gente conseguir evoluir de novo Então essa sacada a gente pode usar Esse efeito platô aí Dentro, cara, da música Dá aquela quebrada mesmo Ah, eu estou aqui segurando dois, três, quatro Beleza Vou dar uma pausa Vou quebrar totalmente o tempo Obviamente sendo coerente com a mensagem da pessoa Ah, a pessoa deu uma respirada Deu uma pausa Pode pausar junto Opa, a pessoa está falando uma mensagem interessante Você pode brincar com a pausa Ah, a pessoa deu uma descontraída ali Você pode, por exemplo Meu irmão, eu só quero contar uma história aqui Que eu, essa semana A minha esposa acabou pegando vinte reais Meu Acabei de brincar com a sacada da pausa Mas vamos dar continuidade aqui Na mensagem que eu estava passando para os irmãos Eu usei ali Então olha que legal Você está sendo coerente com a mensagem que está sendo passada Cara, isso você vai ter que treinar No cotidiano No vamos ver E aí que é o problema Então a coisa que eu indico para você Para você não errar e não passar tanta vergonha Solta algumas mensagens lá Além de você estar pegando uma mensagem Está ouvindo mensagem no seu cotidiano No seu dia a dia Você vai estar treinando fundo Pega de preferência as mensagens que não tem fundo musical Ou até que tenham Para você ficar tocando em cima E ver se está coerente Opa, será que está coerente? E o mais difícil, cara Não é nem fazer o fundo musical Para ser sincero É essa sacada da dinâmica De você ter essa percepção muito rápida De conseguir seguir o que a pessoa está fazendo Porque fazer um fundo musical Qualquer um pode pegar uma sequência de acordos Cara, e se for para fazer isso Eu prefiro muito mais soltar lá um playbackzinho No celular ou no notebook E deixar disparando para a pessoa ir pregar Mas essa cara de você fazer o fundo É essa De você ter a dinâmica junto com o ministrante ou palestrante Então se atente a isso, cara E muito obrigado você que acompanhou os três episódios dessa minissérie Obviamente, não dá para falar tudo De fundo musical em três episódios Mas deu para dar uma visão geral para você E se você curtiu A gente pode fazer uma segunda temporada Dessa série aqui de fundo musical Vamos fazer assim, ó Batendo 5 mil likes Esse vídeo aqui Eu trago a segunda temporada Dessa minissérie de fundo musical Eu sei que é bastante Mas quando bater A gente traz a segunda temporada para vocês Cara, muito obrigado Todos vocês que comentaram Que deixaram seus likes Que estão inscritos Comenta aqui, cara A sua ideia de minissérie Semana que vem Quem sabe a gente venha com outra minissérie De arpejos De progressões, harmônicas De frases Cara, vocês que mandam aí Me seguem no Instagram Que no mês de maio eu estou preparando Estou já reservando bastante vídeo Bastante conteúdo exclusivo Para vocês lá Nosso grupo do Telegram Está aqui na descrição Nosso grupo também do WhatsApp Me chama lá Que é um grupo totalmente fechado A imersão Grupo de estudos Estou preparando bastante conteúdo Para a galera lá também Então, dá uma olhada Aqui, é verdade A galera lá está recebendo lives Exclusivas Só para a galera da imersão Tirando dúvidas Tá, eles querem estudar Me chama no Zap Que eu te coloco no grupo Show de bola? E aí 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 E aí